O que é o Vasco? E largar o futebol europeu e vir para o Brasil, assim, você tinha outras propostas na época, se eu não me engano, e você escolheu o Vasco, escolheu o Rio. O que é que te levou a isso? Porque o Rio já foi a mó vitrine do Brasil, não é mais. Não é mais. E você ainda veio em altíssimo rendimento, ajudou pra cacete o Vasco. Tanto o Chosão do Vasco se amarra na tua, eu sou um deles, e outros tantos. Pelo ano que vocês quase conseguiram virar, quase que deu pra não cair. O que é que você fez? Você vinha de lá, da Europa, pra um time que tava pra cair. Uma campanha, era a pior da história até então. Vinha pro Rio. Me conta essa história, como é que foi? Cara, na verdade, eu já tava muito tempo fora, né? E eu tinha separado quando eu tava no Mônaco, acho que era 2009, se eu não me engano. E a partir disso, no ano seguinte, acho que eu fui pra Paris. E a partir disso, eu acabei ficando sozinho lá. E meus filhos aqui no Brasil. Então, assim, passou o tempo e tal, chegou uma hora que eu já tava perdendo muita coisa deles e com saudade também. Já tava muito tempo na Europa. E quase eu ainda vim pro Brasil uma época antes, quando eu acabei indo pro Catar. quase acabei vindo pro Santos, na época. E aí, acabei decidindo ir pra lá. Aí, depois ainda fui pra Inglaterra. E aí, só que já tava, já não... Tipo assim, falar, preciso voltar um pouco pro Brasil e tal. Até porque no Catar também já não... Lá não tem muito público e tal. Então, você sente falta, né? Tá desanimado, tá desanimado. É, não é nem desanimado, mas eu acho assim, cara... Eu gosto bastante... Eu sou um cara muito competitivo, né, cara? Então, eu gosto de... De estar ali, de ter aquela pressão e tal. E aí, acabei voltando pro Brasil e tinha algumas propostas. E dada a situação, assim, a maneira como foi... A maneira como eu... A maior coisa pra mim ter ido pra lá foi o Eurico Miranda. Que ele realmente demonstrou, assim, uma vontade, um desejo muito grande. E ele é um cara muito... Ele é, assim, muito preto no branco, né, cara? Ele fala as coisas. E aí, eu falei... Caramba, gostei, assim, tipo, da maneira como... Como chegou a coisa e tal. Tá diferente de outros times, como o Corinthians, por exemplo, que era o Tite. O Tite até fala disso. Que eu quase fui pra lá e tal, tal. E essa vontade que eles tiveram, assim, e também a situação que tava... E eu acho que se acontecesse a virada ia ser uma coisa histórica. Então, assim, ia ficar marcado. Tanto que ficou marcado porque o time tava, sei lá, 15 pontos em último lugar. Vocês ficaram em nono. Vocês ficaram em nono desde que você chegou. É, e aí no segundo turno, acho que ficamos em sétimo lugar, alguma coisa assim. É, o sétimo anonel, algo de anês. E aí, cara, foi uma coisa, assim, impressionante. Porque o pessoal acha... Como eu tava com 34 anos, o pessoal achou que eu já ia vir só pra roubar, né? É, normal. Que é uma coisa normal. É uma coisa normal. No Brasil, os jogadores com 35 já não... Porque, cara, aqui no Brasil é muito jogo. Você não aguenta muita viagem, muito desgaste, tempo, temperatura. É longe. Na Europa é diferente. Todas as cidades é 40 minutos. O ar lá é muito mais ameno pra jogar. Menos jogos e tal. Menos jogos. Cinco meses lá, você joga no frio. É até gostoso você ficar correndo, você parece que não cansa. Aqui é um calor danado. O campo, grama alto. É ruim. A viagem longe. Daqui a pouco, você tá no Nordeste, você vai lá pro Sul. Então, um jogador aqui no Brasil chega com 35, cara. Eu falo pra todo mundo. Se eu tivesse jogado só no Brasil, eu já tinha parado. Alô? Já se inscreveu no canal? Deixa o teu likezinho aí. Dá uma moral pro Fui Clear, né? Custa nada, pô. Deixa de bobeira. Obrigado pela moral de sempre. Aproveita o vídeo aí. Fui Clear. Então, isso foi um dos motivos. Acho que, graças a Deus, também eu sempre me cuidei tudo. Também nunca me machuquei, mas esse é um dos motivos por eu ter chego nessa idade bem. Então, eu cheguei com 34 aqui, tranquilo. Pô, querendo ou não, tava com muita fome de bola ainda, cara. Tava dois anos no Catar só. Claro, não tava roubando, mas... Ninguém vendo, ninguém vendo. A intensidade é outra, né, cara? Assim, pô. O Roger fala que era substituído ou expulso. Ele pulava aqui em bancada e ia ficar com a namorada dele. Não, eu, por exemplo, chegava no Haiti, na hora do hino. Tava pra mim ver se a minha mulher que tava no estádio ou não. Eu ficava puto com ela. Tipo, ah, se não tava, não vi você lá do lado do presidente. Vai fazer, vai tentar ver isso aqui no Brasil, impossível. Então, era muito mais tranquilo, né? E aí, cara, deu o que aconteceu, o que aconteceu. Porque eu sou um cara que eu gosto do que eu falei. Eu gosto de desafio. Sou muito competitivo e queria realmente fazer uma coisa diferente. demonstrar pra geração nova que não me conheceu. O que eu joguei até 2003 no Brasil é outra geração. Então, pô, eu fiquei pouco tempo. Outra geração é outro esporte, né? Eu tive pouco tempo aqui, mas foram passagens marcantes, cara. Eu fiquei campeão da Libertadores com o Santos. Fiquei artilheiro do time até depois do que eu saí. Pô, eu fui convocado pra seleção brasileira depois que eu saí do Paulista, quando eu tava no Palmeiras. Tipo assim, uma coisa foi muito rápida, assim, né? Então, e muita gente não me conhecia. Eu falava, é, não me conhece, eu não lembro. Então, vamos fazer o pessoal lembrar de novo, né? Vamos ver como é que... E aí, aconteceu isso por causa... Acho que foi um dos fatores, né? E o Vasco, eu escolhi por causa que eu te disse. Uma, que eu acho que o tempo de contrato era um tempo a mais. E a maneira como o Eurico me propôs e foi realmente o cara direto, correto comigo. Poxa, é um cara que eu admirava muito. Por mais que as pessoas falem muito dele, mas assim, ele como dirigente, assim, realmente é sensacional. Eu sou muito grato a ele por tudo. Então, foi isso. E aí, depois eu fui pro São Paulo. Cara, a gente classificou pra Libertadores. É um time que ninguém imaginava também, acabou classificando pra Libertadores. Só que eu já estava há muito tempo sem receber, né, cara? Seis meses já sem receber. Eu acho que... Teve atraso do salário pro São Paulo também? Ou só no Vasco? Não, não. Não tinha nada a ver com o São Paulo, né? Ah, o atraso era só no Vasco. Eu fui pro São Paulo definitivo. Não fui emprestado. Então, é que você falou que eu estava há muito tempo sem receber. A pergunta que eu te fiz é, esse tempo que eu trouxe sem receber foi do Vasco. Do Vasco, claro. Ah, sim, sim. Não, esse foi um dos motivos pra eu sair, entendeu? Uma, que o São Paulo também é um grande time. Poxa, é um time que quando eu era moleque eu era torcedor. Mas eu estava... Mano, a gente trabalha e tem muita coisa pra resolver. Famílias pra... Nenê, deixa eu fazer uma vírgula. Deixa eu fazer uma vírgula. Deixa eu fazer uma vírgula. Irmão, sem receber, não existe argumento. É simples. Não tem o que se falar. Tem que se meter o pé com um dia, com dez dias, com vinte dias, com seis meses. Não dá pra julgar o cara. Acho que as pessoas falam assim, não, mas o jogo do futebol ganha muito bem. Não sei o que, dá pra esperar. Não, cara. Não tem essa de esperar, cara. Porra, o mês tem trinta dias. Simples. E as pessoas com o magoanão, porra, ele tem que ser grato. Mas como grato, é relação empregador-empregado, porra. Não, mas eu sou grato e sempre fui grato. Isso eu não... Não, não, as pessoas cobram e acham que é grato. Não, não, não. Mas tipo assim, não sabe... Eu também não tenho que ficar dando explicação, mas eu tô falando que eu não tenho nada pra esconder e eu tô... É óbvio, é óbvio. Eu sou um cara... Poxa, todo mundo sabe que eu sou um cara muito esclarecido. Eu sou honesto, eu sou verdadeiro. Não tem problema nenhum em falar nada. E realmente foi um dos motivos. E o São Paulo realmente era um grande clube e eu era torcedor de criança. Então, dois motivos. Agora, seis meses sem receber, como é que você faz? Pra pagar a pensão? Família pra todo mundo? E pensão da cana. E pensão da cana. É, vai preso, pô. Vai preso. Como é que faz? Então é isso. Pensão da cana. Cara, se for a minha pergunta aqui, é o clássico de todo mundo que jogou muito tempo lá fora e voltou pro Brasil. Qual é a maior diferença do futebol europeu pro futebol brasileiro? Qual é a maior diferença? O que você mais sente positivo e negativo de ambos? Cara, hoje os times brasileiros estão realmente um pouco mais acima do que na época que eu fui, por exemplo, pra lá. Aqui a diferença era muito absurda, tecnicamente aqui era muito melhor, na Europa não. Lá, na Europa era mais assim, aquela coisa tática mesmo, né? Então, o ponto... Só que tecnicamente aqui os jogadores brasileiros, aqui era muito melhor, muito mais gostoso de jogar também. Depende do país, né? Depende do país, né? Depende do país, né?